Olá amigos do programa Vida Além da Vida. Hoje nós estamos com Dona Nena Galves e com o Dr. João Cosmiscas e vamos conversar sobre um tema bastante interessante, médiums e mediunidade. Boa noite Dona Nena, boa noite Dr. João. Dona Nena, já nascemos médiums ou podemos nos tornar médiums ao longo da vida? Primeiro, nós temos que saber o que é ser médium. Médium é medianeiro e o medianeiro, esteja ele encarnado ou desencarnado, ele é medianeiro. Se em espírito ele é medianeiro do encarnado, e o encarnado ele é medianeiro do desencarnado. Então, automaticamente, não é um atributo do encarnado, porque nós desencarnamos e tornamos a ser médios novamente do mundo espiritual com os encarnados. Muita gente acredita que realmente mediunidade pode ser incentivada ou influenciada, mas ela existe sempre. Agora, a maneira de proporcionar que ela possa ser mais ativa ou menos ativa, depende muito também da vontade da comunicação. Porque se nós somos médium, nós somos comunicadores. Sim. O comunicador não é um médium. Então, você se comunicando, você precisa estar estimulada para fazê-lo. Então, muita gente acha que é um tributo sobrenatural, uma coisa. Não. Uma comunicação como uma lei natural do espírito. É uma lei natural do espírito. Muito bom. E, doutor João, os médiums, eles trazem no organismo algo diferente para poder exercer essa tarefa? Sim. Isto é muito claro. Vamos falar do aspecto mais grosseiro, do aspecto mais humano, do aspecto geral. Em geral, os médiums trazem um corpo físico que eles pedem, não tão chamativo, nos aspectos da beleza física. Dona Nena, que me perdoe, mas ela é uma pessoa diferente. E também pedem que tragam certas limitações orgânicas para preveni-los contra certas tendências. Porque o espírito humano tem essas características. Mas, fundamentalmente, é no aspecto mais profundo que essa diferença se faz maior. Nós carregamos em nosso cérebro físico células com capacidade de absorção ou de entendimento do ambiente chamado objetivo. E existem células para um ambiente chamado subjetivo. Assim nos esclarece o espírito André Luiz. E, nesse sentido, aqueles que têm a mediunidade mais exacerbada, porque, como disse Dona Nena, todos somos médiums, no conceito do chamado mediunato, porque os espíritos nos influenciam, nós somos intermediários dos espíritos, inconsciente de forma obrigatória, todos nós. Porém, essas células com capacidade de absorção e entendimento do plano chamado subjetivo ou espiritual são em maior número naquele médium mais amplo, mais claro. Mas, lembrando que tudo começa na mente. Não é o físico que faz com que eu seja médium. Ele é um reflexo. Eu precisaria deixar um adendo também no sentido da beleza e da mediunidade. Quando se traz uma tarefa a ser vencida, a pessoa pode ser muito bonita e ter uma mediunidade muito boa. Uma mediunidade mais desenvolvida. Ela precisa desempenhar a tarefa de superar a beleza. independentemente do corpo que ela tenha. Não é a beleza física. Senão, nós vamos achar que todos os médiums serão feios. É verdade. Quando não, é verdade. Você pode ser uma linda pessoa e ser média. Não é meu caso. Mas, agora, se tiver que vencer uma tarefa da beleza, virar como médium e superar realmente a vaidade da beleza física. E, dona Nena... Desculpe. Não, o ouvinte pode achar. Então, o médium tem que ser feio. Não. Você pode ser muito bonita e ser médium. E, nesse sentido, então, por que a mediunidade, ela se manifesta, às vezes, em pessoas mais jovens e, às vezes, essa mediunidade vai se manifestar só mais tarde? Às vezes, é exatamente isto. Porque o livre-arbítrio de uma... Vamos supor, uma médium que venha muito bonita, o que ela vai fazer de sua beleza. Ela poderá ser influenciada pela vaidade, pelas fraquezas e fazer com que esta mediunidade seria até prejudicial. Ela usaria da mediunidade para outros atributos que não aqueles a quem devemos usar esta comunicação. Então, outras vezes, você precisa trazer o compromisso da família, dos filhos, de uma carreira. Não necessariamente você precisa desenvolver muito cedo a mediunidade. Ela vem, ela nasce com você, mas tem a época em que ela, através das vidas e das experiências necessárias para vivê-las, você terá... Tem um momento certo dela eclodir. É muito comum os pais, quando sentem a mediunidade nos filhos adolescentes e, às vezes, a influência de uma pessoa menos advertida, eu diria, de casas espíritas, levarem os jovens para trabalhar essa mediunidade. Desenvolver a mediunidade. Não é conveniente. Ele ainda não tem nem maturidade e nem a experiência necessária para enfrentar uma tarefa mediúnica com o mundo espiritual. Entendi. E, no caso da mediunidade, se nós pegarmos a parte física e essa parte que a Dona Nina falou, se eu estudar, eu consigo ser médium só através do estudo? Então, na verdade, na verdade, voltamos ao ponto inicial. Todos nós somos médiums. E a mediunidade fundamental, comum, a principal, mais pura, trata-se da intuição. O que é intuição? É a capacidade dos espíritos nos utilizar das ferramentas em que nós carregamos. Então, a pessoa que tem habilidades em determinadas áreas, a espiritualidade consegue, utilizando aquelas ferramentas de aquisição própria, de aquisição do esforço pessoal, e melhor se comunicarem. Nós nos tornamos instrumentos melhores. Exatamente. Eu brinco com as pessoas dizendo assim, se algum espírito tentar transmitir música através de mim, ele não vai conseguir, porque eu não carrego essas habilidades de aquisição pessoal. Mas, eu carrego outras habilidades. Há um capítulo. Mas pode ter carregado também essas habilidades anteriormente. Exatamente. Mas eu, neste momento, elas não são afloradas em mim. Eu não assino, não assinto. Mas tem um capítulo muito interessante, no livro, No Mundo Maior, do Espírito André Luiz, que ele fala a respeito, o capítulo chama-se Mediunidade, em que ele esclarece isso muito bem. Em que o espírito de um médium, médico, tentava auxiliar os necessitados, através de uma médium não habilitada nesse conhecimento. E ele não conseguia alcançar, porque ela não carregava ferramentas. Então, o médium, como a gente diz, e orienta no centro, que estuda, que é um médium que pesquisa, se esforça nas suas capacidades da vontade, ele é uma melhor ferramenta mediúnica, no aspecto técnico. Mas há de se esforçar e estudar também no aspecto moral, ético, comportamental. Porque aí ele vai ser uma ferramenta mais elevada. E aí, em cima do que o Dr. João está respondendo, eu faço uma pergunta que eu acho muito curiosa. Por que se estuda tanto mediunidade hoje, os médiums de antigamente não tinham esses estudos e exerciam a sua mediunidade também? Como é que fica isso? Mas havia poucos médiums no trabalho mediúnico. Então, eram aqueles que afloravam a mediunidade espontânea. Segundo Ivone Pereira, hoje se faz muito médium na casa espírita. Então, parece que houve uma explosão, um boom, assim, de médiums. E foi preciso estudar exatamente para saber que nem todos podemos ter, como disse o Dr. João, a mediunidade que queremos. Então, antigamente, não havia essa procura do intercâmbio mediúnico. Eles eram, os médiums nasceram, aquela humildade daquele médium que ele não sabia o porquê. Ele não conhecia nada. Mas efetuava o fenômeno. Não havia escolas de médium. Hoje, quer-se fazer o fenômeno sem conhecê-lo. Sim. Então, é preciso, dentro da mediunidade, ter muita humildade para reconhecer exatamente o que há dentro de nós. uma virtude importante no médium é conhecer-se. E poucos nós, médiums, fazemos esse trabalho de conhecimento interior. Saber o que queremos fazer da mediunidade. Por que a mediunidade é em nossas mãos? Então, é preciso estudar para fazer o médium se conhecer, não é? Seria quase que uma terapia para o médium no estudo hoje. Vamos a um breve intervalo e voltamos em seguida. O programa Vida Além da Vida tem o apoio cultural da Livraria Espírita União. Adquira estas e outras importantes obras na Livraria Espírita União. Sempre as melhores publicações espíritas do país. Livros de todas as editoras espíritas. Descontos especiais para centros espíritas, associações, livrarias e clubes de livros. Livraria Espírita União. Avenida Rangel Pestana, 233, ao lado da Estação Cé do Metrô. Voltamos com Vida Além da Vida. E como reconhecer, doutor João, se um médium é evangelizado ou não? Já que todos somos médiums, não é? Todos nós somos médiums. Então, o médium evangelizado é o indivíduo evangelizado. Como é que é o indivíduo evangelizado? É o seu comportamento constante, diário. Porque nós vivemos envolvidos na chamada nuvem de testemunhas de Paulo. Ou seja, nós somos observados o tempo inteiro. Ou, como nos diz o espírito André Luiz, o único evangelho que muitos leem é o nosso comportamento. São as nossas atitudes. E o médium, para ele ser evangelizado, ele tem que vivenciar aquilo que ele ensina. Há uma regra geral de comportamento, até dentro do jargão das casas espíritas, dizendo que nós temos uma boca e duas orelhas. Que o médium deve falar, não para os outros, mas para ele mesmo. E aproveitar o recado que ele dá para os outros, na sua vivência diária. Nós temos Jesus, que nos trouxe o máximo que nós temos aqui na Terra, de padrão de comportamento, em todos os sentidos. Ele vivenciava o fato que ele ensinava aos outros. Ele se calava para valorizar as outras pessoas. Ele era coerente e foi coerente e é coerente em todos os ensinamentos. E é por isso que permanece até hoje. E por que, dona Nena, no caso, quando nós vamos orientar uma pessoa que tenha alguma história de fenômeno mediúnico, como que a gente pode separar se a pessoa está com alguma mediunidade mesmo aflorada ou se ela está com algum problema mental? Bom, primeiro... É difícil, né? Eu acho que deve ser muito complicado. procurar uma casa para trabalhar a sua mediunidade. O importante é que se lhe procure fazer o diagnóstico desta mediunidade. Então, qual é o primeiro diagnóstico? É saber se o médium é saudável, mentalmente falando. Então, indicá-lo se ele tem algum distúrbio e que ele acha que é mediúnico, que muitas vezes isso acontece porque desmaia, porque tem convulsões, porque tem uma série de outras coisas. É mediúnico? Não. Procure um profissional, um médico, e veja exatamente como está a sua saúde. Depois desse diagnóstico médico, é que vai se fazer o diagnóstico mediúnico. Por quê? Muitas vezes tem as duas coisas, a enfermidade e a mediunidade. Então, tem que ser tratada as duas. E não é na casa espírita que vai se tratar a parte física. E a parte física não vai tratar da parte espiritual, que é no centro. Deve ser tratada os dois. Então, primeiramente, não haver descuido, vamos procurar o profissional indicado. E doutor João, que é médico, a pergunta agora vai para ele. Olha que abuso, eu falando na frente de um médico. Mas a dele vai ser mais espinhosa. Mediunidade e esquizofrenia tem a ver? Então, primeiro vamos dizer o que é esquizofrenia. Esquizofrenia é uma alteração em que o indivíduo cria uma realidade e toma aquela realidade no lugar da nossa realidade comum a todos. O que a gente chama de realidade real. Vamos ser redundantes, mas é assim que funciona. Então, ele cria o mundo e passa a vivenciar aquele mundo. E ele passa a criar elementos para justificar seu próprio mundo. Ou seja, a definição é existe uma quebra da realidade no esquizofrênico. Criação dele. Criação exclusiva dele. Ele cria esse mundo. Por isso que as pessoas dizem assim, há esquizofrenia, há doença mental nessa área. Lembrando que existem quatro tipos clássicos de esquizofrenia. Nós estamos falando a respeito no aspecto geral. vai desde a esquizofrenia mais leve até uma esquizofrenia mais profunda em que nós chamamos de catatônica, que são essas pessoas que ficam paradas no lugar. Apelido no jargão médico de bananeiras, né? Que eles chamam daquelas pessoas que ficam paradas como se fosse um vegetal e nada fazem. Sim, mas por exemplo, eu estou ouvindo vozes. Isso é mediúnico ou eu estou com algum problema? Então, veja só. A diferença que existe é que o médium ele comanda o fenômeno mediúnico quando ele está preparado e educado. Mas, o esquizofrênico é comandado pelo fenômeno mediúnico. Essa história de ouvir vozes, as pessoas classificam como mediunidade. Então, o esquizofrênico, a grosso modo, é muito claro reconhecê-lo. Ele diz, existe uma voz que me manda. Eu ouço uma voz que me manda fazer isso. O médium sabe que a voz pode falar o que quiser para ele, mas quem manda nele é ele. A responsabilidade da atitude é dele. Então, a mediunidade ela tem lugar, hora e equilíbrio. O médium, entre aspas, que ouve a qualquer hora uma voz que manda nele, obviamente, ele é, no mínimo, um obsediado. No mínimo, se não um esquizofrênico. E como se cuidava antes, dona Nena, de todos esses problemas mediúnicos sem ter todos esse conhecimento? Bom, exatamente, loucura. Todos, todos, o médium, se ele ouvisse alguma voz, era tão louco quanto esquizofrênico. No mínimo, era loucura. Ou então, se ele fazia algum fenômeno sobrenatural, era idolatria, era um santo. E o médium, nem é tão louco, nem é tão santo, né, doutor? Daí as perseguições, né? Certa vez, eu perguntei a um colega seu, doutor Wilson Ferreira de Mello, psiquiatra, aonde terminava a mediunidade e começava a loucura. Ele disse, é exatamente uma divisão que ninguém sabe. Eu ri muito, porque às vezes, aquele que não acredita no intercâmbio mediúnico, o médium parece um pouco destrambelhado também. Mas, nem tudo é loucura. Se bem que o próprio doente mental, ele também é médium, não é, doutor João? André Luiz, para quem quiser estudar o livro Domínios da Mediunidade, mostra o aspecto da mediunidade chamada mediunidade torturada. ou ainda naqueles quadros em que ele diz, essa médium, que era o caso de uma pessoa com alteração comportamental, que hoje em dia não se aceita muito bem o termo, mas naquela época se caracterizava como histeria, e dizia assim, olha só, essa daqui é uma médium do futuro. Ela está sendo agora preparada para o futuro. então, assim, ela está sendo médium desequilibrada na chamada mediunidade torturada. Sim. Eu lembro também do livro do Dr. Bezerra de Menezes, A Loucura Sobre Novo Prisma, que é uma leitura interessante para quem... Recomendada. Recomendada, não é, nesse sentido... É um marco divisório, porque na época de Bezerra, todas as doenças mentais eram cerebrais, eram da alteração do cérebro, e o médico daquela época estudava o cérebro. Hoje, se sabe claramente que existe muita coisa além do cérebro. E a mediunidade hereditária? Na verdade, nós somos herdeiros de nós mesmos. Então, nós não somos herdeiros desse ou daquele. No plano espiritual, nós vimos com a nossa carga que nos pertence. Mas fala assim, Então, como é que fica a chamada hereditariedade mendeliana obrigatória? A hereditariedade mendeliana é característica dos seres mais primários. As plantas, as ervilhas de Mendel não pensavam. Sim. Mas nós carregamos nossa carga hereditária. Mas por que acontece determinadas famílias com o maior número disso, com o maior número daquilo? Porque elas se atraem por afinidade. Então, a hereditariedade é espiritual e não física. E como tratar de fenômenos mediúnicos na família, dona Nena? Com respeito. Porque muitas vezes nasce um médium com uma família educada no catolicismo. Então, não se respeita que aquela pessoa ela tenha algo que a religião não permita. se confunde. Exatamente por isso que o estudo agora em nossos séculos é muito importante saber que a religião não tem nada a ver com mediunidade. Antigamente, quem fazia milagres só podiam ser os santos. E hoje a gente sabe que isso não é verdade. Tirou o sobrenatural. Sobrenatural. Então, nasce o médium na família, tem que haver respeito com ele e se a família tem outra religião e o médium tem uma tarefa, ele pode ser encaminhado de acordo com suas necessidades e com aquilo que realmente ele está bem. O respeito na religião é muito importante porque na mediunidade não é que, por exemplo, há religiões que se faz um fenômeno mediúnico que é milagre a outras que é coisa do diabo. Nem é o milagre sempre, nem é a coisa do diabo. Então, tem que haver respeito e estudo para compreender realmente o que é uma mediunidade. E como cuidar dessa pessoa, dona Nena, em casa? Levá-la especialista. Quando uma pessoa está doente não se leva ao médico? Então, quando uma pessoa na família se leva à casa espírita, há pessoas que conheçam algo sobre o assunto encaminhá-lo para uma casa espírita bem orientada para que ele possa realmente tomar um caminho que é a que veio. Talvez ele tenha de ser um comunicador dos espíritos. E os pais não foram. E muitas vezes os pais só querem que os filhos sejam. E pode ser também só uma manifestação temporária que... Isso acontece muito no jovem. Manifestações temporárias porque as depressões as angústias aos problemas aí estão a influência espiritual. Não. Vamos tomar passe e deixar passar que às vezes isso acomoda arranja um namorado e a mediunidade vem mais tarde. A verdadeira mediunidade a ser trabalhada. O que causa desequilíbrio nos médiuns, doutor João? Então, o primeiro passo que a gente tem é a má educação, a desinformação. nós temos três grandes inimigos dentro de nós. Aliás, o principal inimigo nosso somos nós mesmos. Mas três principais grandes inimigos. O orgulho, o egoísmo e a ignorância. Isso é fundamental. Então, o médium deve se prevenir contra esses três elementos. O egoísmo, onde ele vai trabalhar aquilo que se chama de graça o que recebe, de graça se dá. dá de graça aquilo que de graça recebestes. Segundo aspecto, o orgulho, para que ele não entre em quadros de fascinação achando que ele é o protagonista da manifestação mediúnica. E em terceiro lugar, o aspecto chamado ignorância. A ignorância faz com que ele tome elementos de mentira como se fosse verdade. Outro motivo de queda fundamental e que a gente tem que chamar muito a atenção é o aspecto da idolatria em que o médium fascinado ele se envolve com pessoas que procuram ele, a ele, achando que ele é um ser superior e ele passa a acreditar que ele tem possibilidades, que ele pode mais que as outras pessoas comuns. E na verdade, ele é só um humano comum, um trabalhador da espiritualidade maior. Dona Nena, qual a orientação para quando se apresenta essa reclusão da mediunidade? Trabalho, palestras educativas, passe e estudo. Não é indicado que se leve para um trabalho mediúnico. A pessoa está despreparada e pode ser joguete na mão dos espíritos. Então, ouvir palestras, tomar passe, estudar é o indicado nessa reclusão mediúnica, muitas vezes repentina. E quase 80% ou 70% ela calma e dá tempo de vir uma mediunidade mais tranquila. Obrigada, Dona Nena. Obrigada, Dr. João. para se inscreva-se